Disposto a reduzir o rombo na Previdência e driblar a exclusão dos estados da reforma discutida no Congresso Nacional, o governador Eduardo Leite prepara um pacote de mudanças nas regras de aposentadoria dos servidores estaduais. A intenção é que até meados de agosto os projetos e propostas de emenda à Constituição já estejam na Assembleia Legislativa, visando a aprovação ainda em 2019. Entre as mudanças está previsto o aumento da idade mínima para a obtenção do benefício, cobrança de contribuição dos inativos que ganham abaixo do teto do INSS de R$ 5.800 e a revisão das normas aplicadas aos policiais militares. A preocupação do governo se justifica com o custo do déficit previdenciário, que atingiu R$ 11,6 bilhões, consumindo 30,8% da receita corrente líquida do estado. Para este ano, a projeção é de mais de R$ 12 bilhões de prejuízo. Esse dinheiro deixará de ser aplicado em áreas essenciais para cobrir o desequilíbrio do sistema. O rombo na Previdência dos servidores estaduais pesa mais no bolso de quem vive no Rio Grande do Sul do que em qualquer outro estado brasileiro. Aqui, segundo o estudo da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Firjan, o custo anual do déficit chega a R$ 1.038 por habitante, bem acima do valor registrado no Distrito Federal, que é de R$ 887, estado que ocupa o segundo lugar no ranking. Para cada profissional na ativa, há 1,63 aposentado e pensionista. Esse desequilíbrio explica, em parte, o desencaixe financeiro que acaba drenando recursos de áreas essenciais.